Aô galera, aqui é o Fábio Veiga do canal FVS Construções. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial aqui de como começar a colocar piso, como começar a colocar cerâmica, porcelanato em um contrapiso. Primeiro lugar pessoal, a gente tira o esquadro, umedece todo o piso e bate a argamassa. Eu já fiz aqui, já está pronta a argamassa, já comecei, já coloquei duas peças aqui para facilitar mais para o vídeo não ficar longo, ok? Então você vai seguir de acordo com a linha. Antes disso eu vou colocar a luva, pessoal, que é um EPI de proteção para quem está protegendo a mão, ok? Então pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo de construção civil, já deixa aquele like aí, já inscreva no nosso canal e pode fazer o seu comentário, a sua pergunta aí e a gente vai respondendo as suas dúvidas, ok? Então aqui pessoal, a argamassa já está batida, já está prontinha aqui. Então aqui é só dar sequência aqui no trabalho, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, já passei a argamassa daqui ao lado ali e vou dar uma continuidade. Então pessoal, se você gosta de obras aí, pessoal, tem muito mais vídeo aí ensinando para vocês aí, para aqueles que ainda estão aprendendo ainda, né? Então o intuito aqui é ensinar as pessoas que estão aí no mercado, ok? Então pessoal, aqui agora passa a argamassa e vem frisando com essa desempenadeira de dentes, lembrando que ela tem 9, 10 milímetros, né? Perdão, aí não é 9, é 10, 10 milímetros de profundidade, né? Para fazer os frisos, porque esse frisos é 50 por 50 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento, ok pessoal? Então é, ela pode estar frisando aqui. E outro segredo pessoal, é não vir com a peça de piso do jeito que ela está aqui e colocar aqui, ok? Se fizer isso, fica errado, porque ela não pega totalmente. A gente tem que passar, pessoal, uma camada aqui, ó, uma camada fina, né? No caso aqui, a peça é 50 centímetros, é uma camada fina, aquela argamassa aqui, ela está colando lá, ok? Agora, quando a peça é de 60 para 60, 80 para 80, ela está passando a mesma argamassa de lá, e está frisando nela aqui do mesmo jeito. Nesse caso aqui, pessoal, o contrapis aqui, ele está bem certinho, né? Então, dá para fazer, mas se o contrapis também não estiver muito bom, a gente tem que estar aí fazendo também, pessoal, os frisos, né? Na peça. Então, repara, tem todinha, né? Se tem algum defeito, e faz aquela limpezinha básica, né? Lembrando que eu não esqueço, já limpei elas todas, não tem nenhuma sujeira, não tem tudo antes, vamos fazer começar o seu piso. Então, pessoal, olha aqui, ó. A camada fina, ela é necessária, né? Para facilitar a pega, né? E você nunca vai ter problema no seu piso. Você vai ter piso aí, para muitos anos, caso você não voar na curva, botar bem mais argamassa especial e vir com outro piso em cima, porque esse piso aqui, ele vai confortar, né? Porque é um ótimo contrapis aí, né? Que eu fiz, tem outros vídeos aí também falando como fazer um contrapis, né? E, então, pessoal, o segredo também está no contrapis. Tem vários segredinhos aí, eu tenho outros vídeos aí explicando os detalhes, ok? Aqui você já coloca ela aqui, ok, pessoal? Já posiciona ela, né? Deixa a marretinha na borracha aqui, ó. Só para dar mais uma compactada. Aquelas ali eu já bati com a marretinha. E aqui, pessoal, é só vim com o espaçador, né? Essa sujeirinha aqui, a gente já vai tirando, já mantendo o serviço limpo, né? Já passa aqui, ó. No caso aqui, já está um pouquinho a mais. A gente está mantendo o serviço limpo, para que você agrade o seu patrão, ok? Então, é dessa forma aqui, pessoal. Eu já boto essas cruzinhas aqui, ó. Vou colocar a cruzinha em todos os pontos. E, assim, você vai seguir, pessoal, na obra inteira, na sala inteira, você vai estar seguindo isso aí. É, no caso aqui, eu pego um pedaço aqui para fazer essa ponta aqui, ó. Para manter aí o alinhamento, ok, pessoal? Então, lembrando que ela tem que manter aqui, ó, dentro do alinhamento aqui, ó. Não pode perder esse alinhamento, porque senão o seu serviço fica todo. Então, é isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!